E aí, todos bem? Meu nome é Alexandre e vocês estão no canal Controle com Fio. Hoje já é o segundo videozinho que eu estou fazendo agora do Genshin Packet. Eu já estou com o aplicativo instalado no celular, estou com o aplicativo no jogo instalado no celular, está instalado também no PS4. Está vendo que está rodando esse contador aí em cima? Deixa eu mudar de tela para vocês verem melhor, está vendo? Está esse contador aí de 5 minutos para o jogo começar, vamos ver se vai começar e se vai liberar. Eu fiz um vídeo mais cedo, da hora de eu pegar o pacote completo, comprando, sabe? E de alguns dados que eu fiz. Na descrição tem o link aí do trailer do jogo, tem o link da polêmica do cara quebrando o PS4, a reportagem eu peguei do site Gênio, Gênio, obrigado. Aí eu pus o link, pus a mensagem falando que o link é a DGN, sabe? E estamos esperando. Essa é a tela do PS4, né? Vamos ver se a gente vai ter o jogo mesmo. No celular está aparecendo assim, galera, olha só. No celular acabou de instalar aquele pacote, e está assim, a manutenção do servidor, olha lá. 13 do 9 de 2020 até 27 do 9. Então, na teoria, hoje é as 23 horas. Agora eu não sei se esse 27 é o nosso ou lá de... Ou da China, né? Eu não sei como que é o fuso horário. Eu vou clicar agora nesse confirmar para a gente ver o que vai acontecer. Isso na parte do celular. Clique aí. Vamos lá. Cair enquanto aqui abre, deve dar tempo de dar uns minutos lá do... Da PS4. Do PS4. Vamos ver o que vai acontecer aqui, olha. Nossa, iniciar o jogo. Olha, deu iniciar o jogo. Vamos ver lá no PS4 agora, agora, agora. PS4. Vamos lá, jogando PS4. No PS4 falta 2 minutos. Vamos ver se vai dar a tela também. Meu Deus do céu. Eu almocei até correndo aqui, só para a gente ver. Será que ele já vai deixar a gente jogar? Desculpa, galera. Eu estou morrendo de sede. Gente, eu estou muito afim. Vai ser assim, olha. Eu não vou iniciar lá no celular, porque eu não sei como é que está essa questão de conta. Mas pelo menos a gente viu que lá está falando que é para iniciar o jogo. Eu vou esperar o PS4 abrir e vou tentar jogar no PS4. Se no PS4 já der para jogar, aí eu vou só subir esse vídeo para a galera ver, né? Que já está podendo jogar. E logo em seguida, eu já fecho, já abro a live. Em seguida, logo em seguida. Meu Deus do céu. Passa logo. Deixa eu voltar lá para a tela do celular, só para a gente ver o que está. Se tem alguma coisa, olha. No celular está lá, iniciar jogo. Já está o servidor da América. Deixa eu ver que servidor que está. Na tela do celular, infelizmente, eu não consigo capturar o áudio. Os servidores, olha só os servidores. Tem a América, a Europa, a Ásia. E esses aqui embaixo, eu não tenho nem ideia de quem que é. Usuário. Aqui embaixo está o usuário. Tem aqui, o que é isso aqui? Vamos ver. Abre alguma coisa. Ah, comunidade. Olha que interessante. Tem o fórum. Olha, tem o Discord oficial, o Facebook deles, o Twitch. E o YouTube oficial, olha. Olha, o YouTube é igual ao meu. Tem esse barra, esse barra. Então, eles acabaram de criar a conta do YouTube tem pouco tempo. É mó chato isso. E o site oficial deles. E aqui embaixo, para sair, né? Vamos lá no PS4. Vamos ver se já acabou. Jogando no PS4. Ai, meu Deus. Segundos. Vamos ver. Então, é isso, galera. Se deixar eu jogar, eu já vou... Eu já fecho. Se deixar eu jogar, eu vou tentar jogar. Se jogar, eu já tento abrir no PS4. Já tento abrir aqui no celular. Fecho o videozinho. E a gente abre a live. Nossa senhora. Eu vou jogar. Eu vou fritar muito esse jogo hoje. Vou fritar muito mesmo. Vai, contador. Passa. Agora, pelo que estava escrito ali no celular, né? Só as 11 da noite. Vamos ter certeza agora. Vamos esperar. No PS4, eu comprei o pacote completo, né? E eu esqueci de falar isso no outro vídeo, galera. Esse vídeo, ele é... Esse jogo, ele é gratuito, né? Ele é um jogo gratuito. Deve ter seus modos de compra, né? Nele, claro. Com certeza. Nenhum jogo é grátis por acaso, sabe? Olha, não foi possível usar o conteúdo. O conteúdo não atingiu sua data de início. Ok. Cadê meu controle? Ok. Ó, o contador parou. Vocês viram que não abriu? Então, vamos voltar para a tela inicial do PS4. Ó, abre. Iniciar o aplicativo. Vamos ver o que aparece aqui embaixo? Bonitinho. Jogo completo. Ó, tá instalado. Eu comprei o pacote inicial. Iniciar. Ah, ele tá com cadeado. Vocês viram que ele tá com cadeado? Vamos ver. O que vai acontecer? Deixa eu virar a tela da minha televisão aqui, galera. Pra eu poder ver a imagem. Eu tô olhando a imagem do Android ali. Vamos lá. Meu Deus do céu. Será que a gente vai conseguir? Aviso. Porcentagem. Ok. Por favor, deixa jogar. Eu quero muito jogar logo. Não é possível eu ter que esperar a noite. Não é possível conectar. Tente mais tarde. Ah, não. Não. Eu tentei de novo. Só pra gente não se sentir frustrado. Vamos lá. É, galera. Tentei mais uma vez. Vamos ver. Se não der, eu vou tentar pelo celular. Só pra gente ter... De temoso, né? O aviso do celular já falou que não dá. Mas a ansiedade é grande. Não sei porquê. Acho que é por conta do Zelda. O Zelda, do Switch, é o melhor jogo de jogo de minha vida. Então, se eles conseguiram pegar toda a magia que tem no Zelda e aplicaram todas as formas de RPG nesse jogo, cara, esse jogo tem tudo pra ser muito, muito legal mesmo. Muito legal. Não começou, galera. Deixa eu ver no celular o que vai acontecer. No celular, então, eu vou dar o iniciar. Apertei. Mano de atenção. Confirmar. Vamos ver. No celular fica sem áudio, galera. Desculpa, eu ainda não aprendi a capturar o áudio do celular. Não consegui. Já fiz de tudo. Eu não tô conseguindo. É, não. Volta pra tela inicial. Vou clicar de novo. Ele roda lá. É, então é isso mesmo, galera. Então, vai ser hoje às 11 da noite. Então, a gente tem que esperar mesmo. Então, fica aí. Ai, que ansiedade. Então, deixa eu virar a tela só pra despedir de vocês. Então, é isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês gostem do videozinho. Foi um videozinho instrutivo e de ansiedade. E valeu. Obrigadão. Vamos esperar, então, 11 horas da noite. Eu vou ver se eu consigo... Lá pras 10 e meia, já tá aqui 10, 10 e 40, sabe? As 22 e 40 já tá aqui. E a gente vai batendo papo e já começa, tipo, uns 20 minutos antes do jogo liberado. Pra ver se vai dar erro de servidor, ver se vai ser fácil criar com... Essas coisas que acontecem, né? Vamos torcer. Então, é isso. Muito obrigado, galera. Deixa o curtir no video. Sigam o canal. Se possível, sigam também a gente no Twitch e na The Life. E no YouTube. Nos três ambientes, basta digitar controle com fio, tudo junto, na busca que você acha a gente. Valeu, galera. Muito obrigado. Fui.